A CIDADE NO BRASIL Eu tinha certeza de que você iria se destacar. Que você iria ficar bem. É a primeira vez que eu me preocupo com você. Posso fazer uma pergunta pessoal? Tudo bem. Você escreve músicas? Eu não canto as minhas músicas. Por quê? Não fico à vontade. Como assim não fico à vontade? Muita gente já me diz que gosta da minha voz. Mas não da minha aparência. Bom, eu acho você linda. Este ano. Ei. O quê? Só queria te olhar de novo. Olha, você vai cantar aquela música que eu adoro, tá bom? Não posso fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. Não quero. Para, por favor. Não, Jackson. Não. Você só tem que confiar em mim. Só isso. Só isso. Mais nada. Bradley Cooper. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. I'll never meet the ground. We're far from the shallow now. Nasce uma estrela Outubro nos cinemas